Eu que não sei pedir nada, meu caminho é meio currido Mas que perder seja o melhor destino, agora não vou mais mudar Minha procura por si só, já era o que eu queria achar Quando você chama de um homem, eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo é razão, agora seja lá que for Eu só quero saber em qual rua minha vida vai estar boa Eu só quero saber em qual rua minha vida vai estar boa Eu nunca vejo, eu nunca vejo Eu nunca vejo, eu nunca vejo Eu nunca vejo, eu nunca vejo Eu nunca vejo, eu nunca vejo, eu nunca vejo Eu nunca vejo, eu nunca vejo, eu nunca vejo Aplausos 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 Eu também, é por isso que eu tô aqui, hein Quando eu penso que eu já me acostumei, eu ponho os pés aqui Aplausos 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 Aplausos